O percentual da inflação divulgado para o mês de junho de 2019 foi de 0,01%, considerado baixo e que pode representar uma reação positiva da economia frente à crise econômica enfrentada pelo país recentemente. Para especialistas em economia, os números não mostram baixa nos preços. O índice divulgado quanto ao mês de junho demonstra que praticamente não houve variação de preços. Mas você pode tomar como referência alguns itens que lá no início do ano, alguns meses atrás, aumentaram consideravelmente de valor e não houveram redução de preços. Você pega itens que compõem a cesta básica, frutas, verduras. Então, mesmo não tendo tido alteração, mas para o trabalhador, para aquelas pessoas que têm uma renda de salário mínimo ou a família que tem uma renda, de certa forma, um, dois, três salários mínimos, e isso, no momento, ainda o custo de vida está muito elevado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de junho, teve essa variação e ficou 0,12% do percentual abaixo da taxa de maio, que é de 0,13%. A variação acumulada do ano foi de 2,23% e, dos últimos 12 meses, recuou para 3,37%. Os grupos de alimentação, bebidas e transporte representam 43% das despesas da família. Apesar das altas do tomate e da carne, o grupo alimentação e bebida teve queda de 0,25%. Foi a menor inflação para os meses de junho desde o ano de 2017. Também foi a menor variação desde novembro do ano passado. Mesmo com esses números baixos, a população não tem constatado que os preços têm diminuído no comércio. Em geral, o que deu a diminuída foi a carne, mas o resto está ficado por absurdo. Preço que você não compensa. Mas pouca gente faz no supermercado. Ele chega aqui, ele compra só o necessário para o dia. Se embora tenha muito comércio fechando, mas acho que eles disputam o comércio, a rede de farmácia que está tendo. Aí a extra-farmacidade de Terezina aos poucos, a drogazil veio um pouco forte. Então, a tendência é que eles vão disputar essa clientela. Tudo tem aumentado, todos eles. Todos eles, todos, todos, todos eles. Estou comprando menos porque o preço está muito alto e o dinheiro está menos também. Vários são os fatores que afetam os índices de preço e causam as mais variadas oscilações econômicas. A questão no início do ano ou determinados períodos do ano, geralmente no primeiro semestre, nós temos, nos primeiros meses, nós temos variação de preços, tanto de transporte como correções em decorrência do salário mínimo. Então, de certa forma, depois de um determinado momento, se não houver nada extraordinário, estabiliza a questão da própria vinculação de determinados produtos ao preço do dólar. não tem tido muita alteração nos últimos tempos. Então, consequentemente, esse período tem esse conjunto de fatores que influencia para que haja essa estabilizada nos preços.